Olá! 2018 promete ser agitado para o esporte. Além de ser um ano de Copa do Mundo, é também um ano especial aqui para o futebol gaúcho. Em maio, a Federação Gaúcha de Futebol completa 100 anos. E o presidente da entidade desde 2004, Francisco Novelleto, já anunciou que cumpre seu último mandato e deve concorrer à vice da CBF. Vamos falar dos desafios e polêmicas da Federação e saber todos os detalhes do gauchão que já está rolando, o 15º sob o comando de Novelleto. O Frente a Frente está começando. E participam do programa de hoje aqui comigo, como jornalistas convidados, Flávio Dalpizol, apresentador da Rádio Grenal, Ribeiro Neto, comentarista da Band RS, colunista do Metro Jornal, e Orestes de Andrade, locutor esportivo da Rádio Guaíba. Nosso convidado de hoje é empresário e adotou o Porto Alegre como casa. Francisco Novelleto, Chico Novelleto, como costuma ser chamado, nasceu em Pouso Redondo, interior de Santa Catarina. No futebol gaúcho, foi eleito por aclamação nas quatro vezes em que concorreu ao cargo. Nós vamos começar, então, com a principal polêmica, meninos. Se vocês me permitem, eu já vou encaminhar aqui para o presidente Novelleto. Não, vocês estão aqui para me ajudar, justamente, a tirar tudo dele. Eu conheço de muito tempo que eu falo demais, então é melhor tu já, né? Novelleto, primeiramente, muito obrigada pela presença aqui no nosso Frente a Frente, mas eu já não vou te deixar respirar, já vou começar com uma pergunta, que é a grande pergunta, eu imagino, desse início de gauchão, que é sobre o Grenal. E eu quero saber, vai ter mesmo torcida meio a meio? Tem como se fazer isso ainda no futebol gaúcho? Cris, o prazer é meu estar aqui, sendo o teu convidado, Frente a Frente, bastante reforçado, eu acho que eu estou em desvantagem, né? Tu me põe Frente a Frente com esses cobras aí, mais de 20 anos cada um, quer dizer, imagina como é que vai ser isso, Frente a Frente. Mas, realmente, isso não passa de um desejo nosso. Você mesmo falou, é o centenário da Fereza São Galhão de Futebol, e nada mais justo, nada mais coerente, se fazer justiça com uma entidade de 100 anos. Poucas empresas hoje no país estão aí abertas, 100 anos, entendeu? E a Fereza São Galhão está. Então, eu acho que seria homenagem justa a gente ter um pouco até de saudosismos. Eu que cheguei, você falou que eu sou de Santa Catarina, Pouso Redondo, eu que cheguei aqui conheci grandes jogos, grandes eventos de grenais, você pagava o ingresso e tinha dois espetáculos. Um dentro das quatro linhas, um dentro do gramado, e outro fora nas arquibancadas. Então, eu acho que pode ser saudosismo meu, mas seria interessante, acho que nada mais merecido a gente ter um grande granal, marcando o centenário, com o público dividido. Aí, tu vai me dizer, não, mas é utopia, é quase impossível. Quer dizer, só que deixar bem claro, não é oficial isso aí. Apenas um comentário nosso, apenas um sonho, apenas um desejo. Outro dia ainda, alguém, um colega teu, eu disse, pô, mas se nem as autoridades estão sabendo, no primeiro lugar, tinha que consultar as autoridades. Mas eu não oficializei a ninguém ainda. É um desejo. É um desejo, apenas um comentário. Até porque nós temos que... A gente tem que sentir também, tem que monitorar, para ver se o Grenal vai valer alguma coisa. Nós temos a Copa Centenário, 100 anos, e um jogo isolado dia 11 de março. Porque esse Grenal é uma chave que serviu de espelho, os dois anos consecutivos, o campeonato. Então, seria, me parece, na quinta ou na sexta rodada, o Grenal. Mas como o Grêmio estava votando de uma pré-temporada, votou há dois, três dias atrás, não tinha como fazer o Grenal com a equipe de transição. Então, nós o que fizemos? Para não sermos injustos com o Grêmio, até foi por uma boa causa que o Grêmio não votou com os titulares, nós tínhamos uma data reserva de 11 de março, empurramos o Grenal para 11 de março. Então, temos que monitorar para ver se vai decidir campeonato ou vai ser por laranja. Se for por laranja, aí talvez nem valha a pena. Por isso que eu não oficializei ninguém. Apenas não passou de um comentário. Mas, presidente, eu já vou passar a bola para os meus colegas. Só para entender, esse Grenal, claro que depende, como o senhor explicou, se vai valer alguma coisa. Mas seria viável que fosse em Porto Alegre, na Arena ou no Beira-Rio, com a torcida... No caso, ele está previsto para o Beira-Rio, né? É, ele é previsto pela tabela espelho, é Beira-Rio. Ano passado foi na Arena. Se valer taça centenário, seria um pouco injusto, né? Até com o Internacional tirar do Beira-Rio. Claro. Até eu iria tentar convencer os dirigentes do Grêmio para que se o próximo Grenal estivesse na Arena, também fazer com a torcida dividida. Não seria justo que o Internacional. Por isso que tem que ser as quatro partes envolvidas. Grêmio Internacional, cinco. A matemática ouve falha. Grêmio Internacional, Federação, Bombeiro e Brigada Militar. Então, eu ainda não comuniquei a Brigada Militar porque não é oficial. Então, teria que ser também o próximo jogo valendo na Arena ser com a torcida dividida. Ou então, não valendo nada, não classifica para coisa alguma, não decide a taça, por que não podemos fazer em uma outra cidade? No interior, talvez. No interior. Outro dia um colega disse, por que você falou em Erechim? Qual é o teu interesse em Erechim? Não tem interesse nenhum. É que pode ser Pelotas, pode ser Caxias, o negócio é dividir o estádio, fazer uma grande festa. Porque o que eu queria fazer? Erechim já tem experiência, fiz 13 lá, nunca deu problema. Quer dizer, nós faríamos um grande grenal na preliminar. Eu ia convidar até o próprio Renato, que está trabalhando, para jogar 15 minutos lá, Falcão. O pessoal todo, Batista, todos os pessoal da vela guarda, iriam fazer uma apresentação. E depois, no intervalo, um show de música, fazer um grande evento mesmo. Mas isso é um sonho, espero a Deus que... Olha, o Erechim, eu acho que comportaria um grande público também. Só que tem um detalhe, estou fazendo uma leitura aqui, Cris. Vamos ver se o presidente do novo eleto vai concordar. Eu acho que provavelmente não vai concordar. Mas o Grêmio Internacional, quando vão contratar algum jogador, Ribeiro Neto, Orestes de Andrade, o que eles fazem? Eles lançam muitas vezes o nome no mercado, para ver a reação do torcedor. Se ela for positiva, eles confirmam. Se a rejeição for muito grande, retira. Na política partidária, isso funciona também. Mas, enfim, no futebol. O amigo faz isso também para ver a repercussão? Foi o meu interesse. Foi o meu interesse, sim. Para sentir o clima, entendeu? Mas eu sei que muita gente estão ao contrário, mas outros me apoiaram. O que a gente recebe na Federação de E-mails, de WhatsApp, eu sou o homem do WhatsApp. Parabéns, Noveleto. Eu acho que nós temos que buscar novamente esse passado. Quer dizer, Grenais, o estádio dividido, Grenais com festa, Grenais festivo. E isso no interior ainda pode acontecer. E eu acho que, presidente, vou ser bem sincero, eu, infelizmente, eu digo infelizmente, e tenho exposto muito isso na minha coluna do Metro Jornal. Já perdi um voto aí, já senti que eu perdi. Não, não, não é isso. Eu estou muito mais pragmático. Eu acho que eu perdi a característica que é tão bonita, que é aquela de sonhar, de querer um mundo perfeito. Eu penso assim. Eu acho que, Chico, você tem a obrigação de tentar o que você está querendo. E eu te apoio 100%. Mas eu não acredito. Primeiro, o internacional não vai aceitar. Segundo lugar, a Brigada Militar não vai te dar segurança. Então, perdemos a guerra. Não, não é isso. Vivemos democraticamente aqui ou não? Não, claro que vivemos. Tu tem que insistir até o final. Eu te apoio até. Lembra que tu queria fazer um granal em Miami? Ou em Fort Lauderdale? Pois é, eu também te apoio. Só que eu acho que nós moramos aqui, na terra do Asterix e do Obelix. Nós somos os gauleses. Nós somos gaúchos, moramos em um estado de tamanho relativamente razoável, mas para o mundo uma coisinha bem pequena. E nos achamos o máximo. Nós aqui achamos que tudo é o melhor. Até o nosso pôr do sol é o mais bonito do mundo. E é a única atração turística de Porto Aureio. Mas, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Entende, aqui, nesse dualismo que nós temos, nessa ortodoxia, nós somos uns chatos de galocha e tu sabe melhor do que nós, o Novellento. Então, eu duvido que isso se torne realidade. Agora, tentar, eu acho que tu tens até a obrigação de fazer. Até porque não é um granal pelo aniversário do Chico Novellento, não. Sim, é da federação, mas sim. E é uma data emblemática, não é? É claro. Essa possibilidade de se levar o granal para o interior, ela vem de uma vontade sua, de uma possibilidade de que o Grêmio Internacional não concordem em Porto Alegre, o interior ficaria mais fácil de levar o granal ou não? Ah, com certeza. Por que eu falei em Erechim? Porque eu tenho um exemplo. Nós fizemos três grenais lá. Sim. Nunca sequer deu qualquer problema. Quer dizer, era dividido, era para ser dividido. Mas acabou, você via assim, de cima, era dividido. Mas acabou se misturando tudo. Olhava a parte do Grêmio, tinha colorado. É família, tudo. A coisa mais bonita, eu até me emocionei. O primeiro que eu fiz, a primeira vez a gente se emociona, depois, tu vai ao natural. Às vezes não dá muito certo, mas normalmente é isso. É, é. A experiência funciona mais. Mas então, para quem conhece Erechim, o estádio fica lá no final da avenida, lá no início da cidade. Então eu fiz questão de dar uns três, quatro quilômetros, de vir caminhando do hotel onde eu estava no centro, uma avenida direta, assim, reta até o estádio. Era a coisa mais linda. Todo mundo caminhando, as duas calçadas, todo mundo junto com bandeira, os edifícios cheios de bandeira. Civilidade. Foi uma festa. Você está comemorando que isso tinha que ser uma mão. Que deveria ser uma regra. Eu acho que eu vivo no outro planeta. Claro, evidente. Erechim ainda é o interior do Estado, ainda é. Ainda é. Talvez não seja tão bom quando aquela primeira oportunidade. Então que democracia que a gente... Então temos que hastear a bandeira branca e perdemos a guerra. Não, não, não. Nós fizemos até algum... Eu não vou entrar em política aqui, tá? Mas eu diria que nós temos que começar do zero também. Ah, com certeza. Em termos de civilidade. De cultura. Que a sociedade como torna o futebol não é uma ideia nesse contexto, Chico. Então, infelizmente, infelizmente, o que tu presenciaste lá, que deve ter sido realmente fantástico, que eu, quando jovem, também acompanhei aqui em Porto Alegre, nos Grenais, tanto no Olímpico quanto no Beira Rio, eu pude ter essa chance de acompanhar. Só que hoje, infelizmente, a violência é uma coisa que nem a polícia tem controle mais sobre ela. Nós temos uma minoria que é muito barulhenta e nós não temos condições de abafar isso. Isso é comprovado, não temos condições. E, geralmente, o que é bom para o Inter não é bom para o Grêmio. A rivalidade, ela é escancarada. E até nisso, o Grêmio, mais ou menos, já assinou que concordaria, né? O presidente, o Inter, já não viu que... Veja bem, veja bem. Eu comentei com os dois. Injustamente, o Chico Novelleto já foi chamado de Colorado. Injustamente. É uma barbaridade. Olha, foi tão interessante aquele Grêmio lá, que na Federação nós temos fotos alusivas a grandes momentos de futebol gaúcho. O Dal Pizó, que sempre vai lá conferir a escada da arbitragem, ele conhece bem. Então, me emocionou tanto o Grenal, lá em Erechim, estádio dividido, que eu tenho uma foto lá, alusindo o Grêmio. Faz bem, faz bem. Estádio do Ipirio em Erechim, meio colorado, metade gremista. Eu diria, hoje, eu fico pensando assim... Foto que fica para a história. Se não for, talvez o Erechim, porque já tem o know-how, né? Eu fico imaginando que cidade teria uma capacidade... Veranópolis, talvez. Não, estádio do Porto. Veranópolis é muito perto de Porto Alegre. Não, estádio não comporta. Não, estádio não comporta. É, eu acho que a distância... Não, não, eu estou pensando em sociedade. Em sociedade... A distância seleciona um pouco também, né? Sim. Outro detalhe que vocês... Todo mundo que vai até Erechim... Então, eu falei, vamos fazer nos Estados Unidos. Vai ficar bem lá. Eu queria fazer um Grenal, iniciando o campeonato dos Estados Unidos. Quer dizer, todo mundo de férias, a gauchada toda lá. Quer dizer, imagina você vendendo o pacote uma semana para assistir o Grenal e já fazia suas comprinhas, você pegar uma praia lá. Mas daí tomei um pau. É que eu penso grande. Eu gostaria de pedir... Seria notícia. Orestes, nós seríamos notícia para o mundo. Sem dúvida nenhuma. Sem interesse, senhor, velheta. É que eu penso grande. Não pode me fazer pensar pequeno. Um Grenal nos Estados Unidos... Nós não iríamos fazer todos os Grenal. Um. Eu já tinha arrumado tudo. Estava tudo acertado. Estádio, hotelaria, centro de treinamento. Porque os dois clubes fariam a pré-temporada. A pré-temporada lá. Fariam a pré-temporada de graça. Tinha alguém que ia bancar. Mas daí, no velheta de viagem, na maionese, e me bateram, os clubes aceitaram. Mas, Chico, deixa eu te falar uma coisa para ti. Dentro do meu pragmatismo, eu quero dizer que... Ainda bem que nós somos pessoas que viajam na maionese. É verdade. Tu pode ter certeza de que as melhores ideias e as melhores ações vêm exatamente desse imaginário louco... Quem é mais audacioso? Que, na verdade, se não existisse... Eu posso ser louco, mas não há dinheiro. Não há dinheiro, eu sei. A gente sabe disso. Eu sei. Eles iam ter uma pré-temporada nos Estados Unidos, de graça. Depois nós iríamos fazer um Grenal. As agências já vendendo pacotes, loteraria, passagem e a entrada. Então, já teríamos um dinheiro garantido. Eu duvido que, do Rio Grande do Sul, nós não botaríamos 10 mil pessoas lá. Ah, e tem um público expânico lá. E mais de luxada toda nos Estados Unidos, no mundo. E não iriam reclamar de arbitragem, Ribeiro? Não iam chamar o Aixo de Colorado e gremista? Não, não. O cara é reclamar de lá nos Estados Unidos. Eles reclamam de arbitragem? Bah! Muito. A Cris sabe muito bem que o soccer americano, hoje tem um bobozinho, legal, não é só o futebol feminino, que foi muito fomentado nas Rye Schools, mas hoje o futebol americano tem um bom público, claro que muito apoiado pelos hispânicos, e que certamente votariam lá para ver a Grêmio Internacional. Ah, não, resta tudo. Presidente, eu estou com o senhor nesse espírito sonhador. Eu sou assim também. Eu lembro, embora não tenha tantos anos, tanta experiência com os meus colegas. Eu acho que ela não viu o Grenais dividido aqui. É isso que eu ia lhe dizer, presidente. O senhor está enganado. Eu pareço só novinha, mas eu tenho 12 anos de jornalismo esportivo. E eu sim, já presenciei Grenais meio a meio, e realmente é uma emoção completamente diferente do que a realidade que a gente vê hoje. Falei anteriormente, tu paga o ingresso e assiste dois espetálios. É verdade, sem dúvida nenhuma. E lá dentro ou fora. Presidente, mas o senhor falou que já conversou, já deu uma sondada nas direções de Grêmio e de Inter. Como é que foi essa conversa inicial? Fiz um comentário, coisa de botequim, coisa de jantar em off, entendeu? Não, vamos ver, vamos analisar, entendeu? Ficou tudo no campo do... vamos analisar. Agora, nunca é oficial. É que não adianta, tem a vaia da torcida, sabe muito bem, né? A vaia da torcida o quê? É o presidente do Internacional, que é o que importa a decisão, porque o Grêmio é altamente lucrativo e vantajoso essa coisa. Claro, claro. Aí vem a vaia, a vaia do Clé, né? Do segundo escalão, e aí já salta. E as comissões, a comissão técnica primeiro a... Ah, claro. E na verdade, não seria meio a meio, porque o Inter tem os seus associados, os que são donos de cadeiras, o Grêmio também. Então, se fosse no Beira-Rio, na verdade, não seria meio a meio, não tem como fazer 50 a 50. Ah, mas que fosse 60, 40, talvez? Sabe que o Doquisor serve até para o torcedor do Inter conhecer a Arena e o torcedor da Arena conhecer o Beira-Rio. Eu, por exemplo, tem pessoas viciadas em conhecer estádios. Eu conheço uma boa parte do mundo, eu gosto muito de igreja, mas primeiro eu vou conhecer o estádio, depois eu vou lá na igreja. Entendeu? Isso no mundo todo. E aqui... Eu gosto de lojas de disco, tu vê que coisa ele fez. É, também é saudosismo. Que bom. Acabou. Daral. Também é igual o Grenal de torcida dividida. O Renil está com tudo aí, Chico. Então, Doutor, eu tenho certeza que daria oportunidade para o torcedor da dupla conhecer o estádio adversário. O cara vai no mundo para conhecer o estádio e os nossos dois estados aqui, vem gente do Brasil inteiro, vem gente do exterior, estão em Porto Alegre, vão conhecer a Arena e o Beira-Rio. E pessoas daqui de Porto Alegre não conhecem o estádio adversário. Por quê? O Colorado não vai sair lá conhecer a Arena do Grêmio. Agora, se tivesse um Grenal dividido, oportunizaria, está bem que, sei lá, 20, 25 mil pessoas conheçam o estado adversário. Eu te desejo sorte. Não atirei a toalha. Na verdade, presidente Ribeiro, da Alpizol e Orestes, o que vai determinar mesmo a possibilidade disso, embora eu concorde com o Ribeiro, é realmente muito difícil pela questão da segurança, brigada militar. Não, e um traves tu vai encontrar em qualquer lugar. Mas eu acho que o que vai ser decisivo mesmo, Ribeiro, é a questão do que o Grenal vai valer nesse canchão. Eu acho que isso sim vai ser a grande baliza. Mas mesmo que seja por laranja, estou fazendo uma cidade dessa no interior, lá ele vai valer. Ah, sem dúvida, para o público que lá mora. E não valendo nada, vai dar 20 mil colorado e 1.500 mil gremiças. Olha, sabe que... E aí o trabalho, o aparato vai ser o mesmo. Outro detalhe, eu sou contra fazer com 2 mil pessoas. Esse Grenal faz aí por vários motivos, o aparato é o mesmo. O custo a trabalhar é igual a você dividir. Outro detalhe, por que sempre dá briga entre a torcida? Entre a torcida, os granais aí, dá briga entre a torcida. Por quê? Porque vai 2 mil torcedores, aí eles ficam tudo amontoados, tudo pertinho dos outros. Aí tem as torcidas, as torcidas são rivais, a maioria. São inimigas, é bizo. É bizo, eu cuido do meu negócio, eu cuido do teu, torcida adversária. E aí tu fica muito próximo. No estádio, não. O A fica aqui, o B fica aqui, o C fica longe. Agora tu com o teu inimigo cara a cara, é do ladinho a possibilidade maior de haver confusão. E sempre existe, porque você junta todas as torcidas em 50 metros. Olha, Cascavel dá para fazer, no Mato Grosso tu fizesse, ia lotar o estádio no Mato Grosso, que tem de gaúcho, Rondônia, tudo aqui para o lado esquerdo, né? Lateral esquerda. O gaúcho é tudo lateral esquerda. Então, tu vai lotar, tu vai lotar, meu Deus do céu. Presidente, o senhor falou uma coisa que é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma mesmo, se um Grenal, por exemplo, em Erestim, não tiver muita importância em termos de classificação para o povo de lá, para o povo da cidade, a gente sabe o quanto é importante ter Grêmio Inter e, se possível, com os seus principais. E isso é uma das discussões que todo ano a gente ouve em relação ao gaúcho. Muita gente defende a ideia, por que que Grêmio Inter não entram só na fase final, só no mata-mata? Já foi feito o primeiro. Por que, presidente? Primeiro é que o interesse é tão grande, você pode não acreditar, mas tem gente a 100 quilômetros que não conhece Porto Alegre. Imagina 400. A gente não acredita nisso, né? A gente não conhece a praia. Então, se não conhece Porto Alegre, vai vir assim o Grenal, então é uma oportunidade de ir lá na comunidade deles, na região deles. Então, qualquer lugar desse longe de Porto Alegre vai valer. Até porque tu está beneficiando os associados que são do interior. Que pagam e não assistem. Exatamente, que são da região. Eles podem não ser, não podem ser da cidade, mas são da região. O fundo Erestim, aquela região ali, deve ter de 3 a 4 mil sócios de Inter e de Grêmio. Quer dizer, e pagam o ano todo sem assistir um jogo 2. Assim, não, estaria levando e daria o direito do torcedor. É sócio, vai lá e entra de graça. Não estaria tirando o direito dele. Quer dizer, estás levando ao encontro dele o Grenal. Eu acho que tem muita gente realmente que não vem do interior. Quem vem mais é o pessoal dos consulados. Também. Né? Também vem. Fazem caravanas. Porque tanto se fala em criminalidade, que hoje as pessoas do interior têm medo de vir na capital. Eles vêm com um certo receio. Fala tanto em crime que eles têm medo de vir na capital. Agora, quando o jogo vai para a região, ele vai assistir com certeza. Eu estou pensando aqui, Cris, jogador de futebol, Orestes, Ribeiro Neto, quando eles vão deixar a carreira, dá aquele friozinho na barriga, tem jogo de despedida, o cara chora um monte. Como é que vai ser, já está pensando, Chico, quando você deixar a federação, você vai fazer uma festa de despedida, vai chorar? Como é que vai ser depois de tanto tempo, assim? É. O Dalpizou, se vocês me permitem, eu quero deixar isso. É, porque eu tenho uma tese sobre isso aí, tem uma coisa que eu vou colocar o Chico contra a parede. É, eu sei que isso vai render bastante. Vamos deixar isso para o segundo bloco. Eu quero que o presidente me responda a pergunta, aquela referente ao Grêmio e Inter. Talvez sempre se tenha essa discussão em início de gauchão. Teriam como entrar só na reta final ali? Primeiro que é um campeonato, não é um campeonato com pontos corredos. E não é um estilo Copa do Brasil. Copa do Brasil, ah, entra porque é eliminatório. O gauchão é um campeonato com pontos corredos, é um campeonato classificatório. Perfeito. Então, o Estatuto de Torcedão te permite, entendeu? Ah, privilegiar determinados clubes, vai entrar lá no final. Então, eu recebo muito, muito sugestão, sugestões, é, 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 por que que não faz o Campeonato Gaúcho? O ano todo o Grêmio e o Inter entram lá na final. Primeiro, ali não permite. Segundo, quem é que vai pagar a conta? Às vezes surgem alguns clubes do interior, não é, porque Grêmio está só olhando, calma, calma. Eu já, apago a fumaça, não é, não. Mas tu vê, ele já foi. Se não é Grêmio Internacional, espero que eles não estejam nos assistindo. Ah, eles com certeza estão nos assistindo, presidente. Se não é, se não é ele, nós não faz nada na TV. Não, é isso, claro. A TV só compra por causa de Grêmio. A gente depende da Dupla Granal, a TV compra por causa dele. Então, quem é que vai pagar a conta o ano todo sem a Dupla Granal? E também, pelo que eu te falei, não é um campeonato eliminatório. Viu como, às vezes, só sonhar, não é? É a realidade, né? É verdade, é verdade. Não, porque essa discussão, ela sempre cresce em início de temporada, né, Orestes, entre os torcedores. Obviamente que muitas vezes não entendem essas questões econômicas, que são muito importantes. A questão de Grêmio e Inter estarem, principal, exatamente. E também a questão da valorização do gauchão e até o fato de que o interior também merece receber Grêmio e Inter. E os ganhos são bons. Os ganhos são bons. Não, não, aqui ó, dá para continuar ou a gente vai pedir um comercial? E põe valorização mesmo. Essa semana descobriu do Estado aí, vizinho, que eu não vou dizer qual é, entendeu? O que ganham os clubes. Grêmio Internacional de lá, 600 mil reais. Porque são times de capital, é Grêmio Internacional. Entendeu? 600 mil. Curitiba é quase como o Porto Alegre, tem razão de mim. Os São José da vida, eu sempre falo mal do São José porque é meu clube. Meto o pau nele, tá? É 300. Aqui se ganha mais do que o Libertador, dois meses e meio. Exatamente. Entendeu? E os clubes do interior, é um pau e 300. Mas você não fica preocupado, não, porque essa história de jogar o chão... E nós não cobramos nada, taxa nenhuma. Nós. Eu tive... Arrebê, se não te cortar, eu tive clube 19 anos. Não sabe, o senhor já foi meu. Não vale aqui crítica a ninguém no passado, por amor de Deus. Aí um beijo para o Tio Peroni, que não está em bons momentos, mas vai sair dessa. Deus quiser. Mas eu fui, eu tive clube 19 anos. Não que as administrações passadas estavam fazendo errado, não. É a lei. Do que vive a entidade? Vive de taxas. Entendeu? Vive de taxas, de cobrança, não tem dinheiro público. Então, eu paguei 19 anos, nunca recramei, ninguém me tomou dinheiro. Funciona assim nas 27 federações. A única que não funciona é aqui. Aqui não se cobra nada e se paga tudo até arbitragem. Mal comparando, dizer que não quer disputar o campeonato gaúcho, é o cara que a cada semana faz a mala e diz para a mulher, eu vou sair de casa, mas não vai. Aí ele ameaça de novo e não sai. É mais ou menos isso aí. É uma boa comparação. Não fiz a certeza nenhuma. Gostei. E deixou próximo a ela. A minha que dá três meses. Se não desce bronca, não valia nada. Os caras se matam aqui por qualquer coisinha. Ajudando na colocação dele, lá em casa não é por semana, é cada três meses. É de dezembro até março. Por causa do ar-condicionado. Vê que a minha voz não está legal, então eu estava até brincando. Eu estou procurando o seu carrié. O seu carrié. Se matar o seu carrié, o carrié foi o cara que inventou o ar-condicionado. E eu apoio o senhor. Então eu tenho que largar a mulher em dezembro, que é só que é o ar-condicionado, se chama de pobre, e votar em março. Mas isso é normal em todas as casas. A gente tem esse debate para o debate de Grenal, né, meninos? Já percebeu. Tem bronca, tem bronca, sim. Meninos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Frente a Frente. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto. Também participam do programa os jornalistas convidados, Flávio Dalpizol, Ribeiro Neto e Orestes de Andrade. Bom, vamos refazer a pergunta que o meu colega Flávio Dalpizol tinha feito ali no finalzinho do primeiro bloco e que é também um dos grandes assuntos, sem dúvida nenhuma, em relação à Federação Gaúcha de Futebol, que é, né, presidente, o fato de que o senhor vai cumprir aí o seu último mandato. E, ao que tudo indica, o seu vice, Luciano Oxman, seguirá essa caminhada vitoriosa ou não? Como é que o senhor está se preparando para essa despedida? Não, vai haver uma eleição, obviamente, não é por aí sim, não é por decreto, entendeu? Vai haver uma eleição, mas é uma pessoa, no momento, mais qualificada, conhece, conhece o mecanismo, é um sujeito de boa índole, um cara muito transparente, muito honesto. Então, é o que melhor conhece a casa é o Luciano Oxman. Ele bate cartão, depois da morte do nosso diretor jurídico, o ministro Fernando Costa, que hoje, fazendo três anos da morte dele, vou passar rápido, me assustei, ele assumiu o departamento jurídico também, porque eu tenho que ter um advogado ao meu lado, sabe? Tem que ter alguma coisa para ler para a perna. E alguns amigos, e bem prótico, senão o Brasil não está hoje. Mas vai ter despedida e friozinho na barriga, não é? Não, volta ainda. Até porque o Chico vai ter uma outra missão. Ah, pois é. E que tomara que deve haver. O Francisco Clovereto, que realmente pensa grande, e é por isso que ele se tornou um empresário de sucesso, e um dirigente de futebol de sucesso, e é muito inteligente, muito determinado. Pessoas que eu admiro muito. Assim embaixo. Além do caráter que tem. É verdade. Agora é o seguinte, o Chico tem um sonho, e eu sei disso, que é galgar um degrau maior com o dirigente esportivo. E acho que já passou até do tempo, já tinha de ter sido antes. Só que ele sabia, e agora nós todos sabemos, que lá tem uma corja, entendeu? Eu não vou adjetivar muito aqui, porque eu não quero sair depois do programa, com algum problema. Mas todo mundo sabe o problema que tem a CBF. Então, além de ajudar, consertar, começar do zero, eu não sei se você tem concepções políticas para disputar a presidência, que uma vez você já tentou articular, mas mesmo como vice-presidente, seja lá o que for, a CBF tem que, ela, iniciar uma revolução no futebol brasileiro, independente do resultado da Copa da Rússia. A primeira revolução é de caráter administrativo. Quer dizer, as pessoas sérias, honestas, eu sei que é difícil, mas eu tenho uma aqui na minha frente. Então, sérias, honestas. Segundo lugar, é tentar fazer com que as pessoas que movimentam o futebol brasileiro, resgatar o futebol brasileiro. Eu até ando escrevendo sobre isso. Eu acho que nós nos tornamos reféns de um estilo que não é da nossa característica. Quem joga o melhor futebol europeu? Quem é que joga o melhor futebol europeu? O Barcelona. A Espanha. O europeu? O europeu? Fundamentalmente o Barcelona, o que é modelo. E o futebol brasileiro antes temido, outrora temido, hoje é uma cópia esdrúxula de uma coisa que a gente tenta, parece, mas não é. E os nossos melhores jogadores, tendo em vista o fator econômico, vão para lá e voltam todos eles robotizados. Então, fica mais difícil para jogar o estilo do futebol brasileiro. E tenta fazer uma seleção só daqui, não consegue. Não dá, é. Então, senhor, o Chico começa lá nos 13, 14 anos. A economia, a economia ele falou. O Chico começa lá nos 13, 14 anos. Parar com esses treinadores que, por medo de serem demitidos, tenham que competir ao invés de formar. E parar de proibir o drible, parar de treinar fundamentos para poder competir. De querer levar vantagem? O jeitinho brasileiro? O jogador brasileiro, ele parece a nossa população querer levar vantagem. Parece nós brasileiros, todo mundo querendo levar vantagem. E até no futebol, o jogador brasileiro, de vez em quando eles vão para a Europa, o Neymar mesmo eu vi, o cara caiu, o cara chegar e meter o dedo no nariz dele. Quer dizer, ele tem a possibilidade de marcar o gol, mas não, ele quer levar um pênalti. Ele e o goleiro. Ele vai dar uma paradinha para ver se o zagueiro vem na corrida, bate nele e vem o pênalti. Mas em resumo, Chico, eu deixo uma tese aqui, não precisa perguntar. Você fez uma tese e não perguntou o negócio. O que que tu quer fazer lá? Ô, Ribeiro, eu concordo contigo em parte. O passado eu não quero puxar, até porque o Brasil sabe que eu fui o maior oposicionista da direção que está aí atual, mas do ano passado para cá, fechamos. Eu estou fechado com o Marco Paulo de Monero até se solucionar o problema da FIFA. Cuidado, tá. Foi suspenso. Não, eu não posso, o futebol gaúcho não é meu, entendeu? Eu fiquei cinco, seis anos fazendo oposição, ferrenha, batendo, batendo e batendo. Então, eles evoluíram muito. Então, dali para trás, tu está coberto de razão, entendeu? Dali, no momento que eu fiz, que eu fechei e fiz as paz no ano passado, eu não posso ficar o tempo todo batendo. Eu conheço o sistema lá dentro. São muito fortes, realmente. Então, no momento que eu vi, que eles evoluíram bastante, profissionalizaram. Até outro dia, eu acho que foi num programa teu, eu disse que eu estou com inveja da CBF. Porque eles passaram de mim, eles me copiaram. Hoje eles estão tocando 17 campeonatos. 17 campeonatos. Eles não arrecadam um centavo de clube, eles não cobram taxa nenhuma. Pagam toda a arbitragem, pagam tudo que tu imaginar. Pagam avião, pagam hotel, pagam alimentação. Não tem dinheiro de governo. É dinheiro de business. Então, eu me rendi... Como eu disse, não posso ficar dando porrada, porrada. E tu vai ser um presidente que vai conseguir viajar para o exterior. Também tem essa vantagem, por exemplo, para a CBF. Isso é ridículo, isso é ridículo. Fiz um único país no mundo, no sorteio nosso não estava, infelizmente. Mas, de um determinado momento para frente, ele montou uma grande equipe. Hoje é Kaiser para o mundo. Tem um diretor na CBF que está dando palestra no mundo todo. Como é que a CBF, de uma hora para a outra, deu uma virada. Ele montou uma equipe muito boa. A equipe da CBF hoje, só eu que conheço. Então, em determinado momento, eu fechei com ele. Estaríamos juntos, para não prejudicar o futebol gaúcho. Veio em seguida, 75 mil por mês, que eu estou pagando a arbitragem, não paga tudo, mas pago de todas as séries, gaúcha, seleção paga. Graça também esse dinheiro da CBF. Eu teria que... Vendo a casada, venho da CBF, venho do presidente. 20 mil para mim, só uma coisa. Esse dinheiro eu posso transferir para o meu instituto, tem o Francisco Noveleta, entendeu? O que você vai fazer com o dinheiro, entendeu, não interessa. Só que você tem que assinar. A FIFA exige, você manda para a FIFA. Fiz uma reunião com os clubes. Fiz isso com os clubes, chamei os clubes, vieram uns 20 lá. Olha, nós temos a perdendo quatro anos. Toda federação está ganhando 75, final do ano 100. Três meses 100 e 9, 75. Por uma bronca minha que eu tenho com a CBF, nós não estamos tendo esse privilégio. Vocês querem ou não querem? Vocês vão fazer um ofício, vocês que decidem, e mandam para a CBF. Então, o que o senhor vai fazer com o dinheiro? O que eu vou fazer? Pagar as arbitragens para vocês. Queremos, assinamos aonde? Assinamos aonde? Claro, evidentemente, que não cobra o valor da arbitragem. Eu fiz um péssimo negócio para a federação. Porque ele entra em torno de um milhão por ano e a arbitragem custa dois milhões e duzentos, dois milhões e quinhentos, de todos os campeonatos. Então, foi uma maneira inteligente e aprovada pelos clubes para, para mim, fechar com eles. Porque era 25 contra dois, eu e da Paranaense. Quer dizer, estamos levando vantagem. Futebol gaúcho está levando vantagem. Depois que a Filiação Gaúcha deixou de virar o poção, deixou de bater neles, melhorou muito para nós. Ainda vai ter uma reunião muito importante, dia 5, da Assembleia da A, da B, da C e da D. Ontem fiquei uma hora ainda com o superintendente, o Feldman, o Walter Feldman, ele me pedindo sugestão, me pedindo sugestões, opiniões minhas, e eu dei, fiquei uma hora no telefone. E muito daquilo que eu dou, eles me ouvem, eles me respeitam muito. Só não prejudicar o futebol gaúcho, porque eles sabem que o Novo Eletro não depende do futebol. Então, eles me respeitam pela minha atitude, pela minha situação. Então, agora nós já começamos a tirar proveito em cima disso. Agora, eu sou contra a sacanagem. Eu digo assim, não me entendam que eu sou a favor da sacanagem. Não, não. O bom é você ser transparente e ser competente. Esse é o lema. Isso é uma utopia também. O melhor de tudo é isso aí. Transparente, honesto e competente. Só que o incompetente te dá mais prejuízo do que o Correio. Presidente, eu só quero fazer uma pergunta. Em matéria de competência estão mil. Antes de vir para cá, eu estive lendo alguma coisa a respeito da federação, da sua pessoa, etc. Os trabalhos. Eu vi que em 2013 o senhor deu uma entrevista para o Correio do Povo, dizendo que naquela época os clubes do interior estavam entregues a empresários. Mudou isso aí de lá para cá ou não? Piorou. Piorou? Empresários estão me assistindo, não tem nada contra vocês. Não tem nada, por amor de Deus. Eu tenho grandes amigos. Só que eu tive clube. Ah, o Noveleto faz uma boa gestão. Sabe por que o Noveleto faz uma boa gestão? Primeiro é aquela velha, aquele velho provérbio, aquela velha frase. O diabo não sabe para ser inteligente, sabe para ser velho. Experiência, facilita. Mas o que mais me facilita é porque eu tive clube. Eu conheço tudo. Eu sei onde que está os pontos falhos, onde é que está o câncer. Alguém se dirige para a minha sala, eu já sei o que ele quer. Então, empresário, infelizmente, os mais chegados, o Tchê, o Tchê, bebe o leite, mas não mata a vaca. O Tchê, o Tchê, o Tchê, o Tchê, bebe o leite, mas não mata a vaca. Infelizmente, eles bebem o leite e querem matar a vaca. O Chico. No caso, empresários de jogadores, né? De jogadores. De jogadores. É, de jogadores. O problema é esse, a diferença é essa. Se eu fosse colorado e se eu fosse associado, e se você fosse candidato, eu votaria em você. Você já pensou em ser presidente do Internacional? Já. Descartou? Não está mais nos seus planos, indo para a CBF? Só deixa eu terminar aí, do empresário. Eu não acho justo. O Internacional, o Grêmio, tem mil moleques, mil meninos. Aí, com 16 anos, tem uns que investem desde os 8 anos. Com 16 anos, é o primeiro contrato profissional. Aí, o Grêmio, o Inter investe, 500 mil gurias, desde os 8, 9, imagina despesas, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Daqueles que começam, mil, vai chegar lá nos 16, quantos chegam, 2 ou 3, mais ou menos, a média. Aqueles 997 que não deram certo, não deram sorte, o clube bancou. Não apareceu ninguém para empresariar, para bancar. Aí, aparece 2 ou 3 que se despontam, que realmente vão ser jogadores de bom nível, entendeu? Aí, na hora de assinar o contrato profissional, já aparece o empresário do lado, que é 50%. E é por isso que, cada vez mais, a dupla grana, os grandes clubes, estão abandonando a base para contratar jogadores. O Grêmio é o Lua, por exemplo. O Grêmio está fazendo isso. Pedro Rocha, tudo isso aí, joga. O Serrafiore, o menino argentino. É, o menino argentino. Por quê? Porque você investe muito tempo, não sabe se vai dar certo. De mil, chega a dois ou três. Aí, quando assinar o contrato profissional, já aparece o empresário, que é a metade. Por que ele não ajudou a pagar os 900 que não deram certo? Só na boa aí, né? É moleza, né? É moleza. Desistência do Inter, Chico. Não me passa pela cabeça. Se eu fosse colorado, se eu fosse sócio, votaria em ti. Não me passa pela cabeça. Eu, meu objetivo agora é curtir uns quatro, oito anos na CBF. E depois, vai comer bom, né? Ajudar o futebol gaúcho. Quer dizer, se de repente é uma possibilidade de eu continuar na CBF, eu quero me entrecorizar um pouco. No outro dia, tem um cara que saiu de casa, de Pouso Rodondo, com 17 anos. E nunca, eu assisti, eu não vou mentir, eu assisti um teatro, eu nunca li um livro, leio muitos jornais e muita TV. Eu tenho, entendeu? Cinema foi uns 10 ou 15. Baixou, ainda foi. Com segundas intenções. Com segundas interesses. O outro e o chuto foi. Entendeu? Com segundas interesses, 10, 15, filme que eu assisto na vida. Então, é sempre aqui, trabalhei. Eu já vim com o lanche debaixo, com a merenda debaixo do braço. Logo tive filho, eu casei e tive que trabalhar a vida toda. É verdade, presidente. Não tive tempo para mim. Eu acho que eu mereço dar uma parada e cuidar de mim. É verdade que o senhor chegou em Porto Alegre e foi socorrido pelos taxistas? Taxista na rodoviária. É? O Gaúcho tem uma frase que eu não mantei hoje, não entendi. Ele veio com uma mão na frente e outra atrás. Eu não entendi essa frase. Ah, o cara chegou a mão na frente e eu digo, minha situação era tão terrível que eu cheguei com as duas atrás. Presidente, falando em internacional, aquela polêmica toda daquele vídeo que acabou vazando, do senhor comemorando. Não, brigando. Brigando, enfim. Para quem não lembra, né? Brigando. A polêmica daquele vídeo, quando o Inter eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. A internet, sim. O que parece é o mais importante. O que esse episódio mudou alguma coisa na sua rotina? Quando tu faz as coisas com transparência, quando tu não tem nada a temer, entendeu? Ali é só ver, é só ver... Claro, eu tinha um bando de colorados, nós estávamos em seis casais. Dois graminhos e quatro colorados. Ali, quatro casais. E eu estava com uma bronca com um grande amigo meu, irmão, somos vizinhos em Porto Alegre, em Jureirê e em Forlaudeu. E tinha acontecido um lance com o Internacional. O Grêmio jogou na terça e o Inter na quarta, a semifinal. E depois, pela lógica, era o Grêmio no sábado e o Inter no domingo. Não, o Inter no sábado e o Grêmio no domingo. Eu seguia a lógica e mandei para a TV. A TV pegou e inverteu. Porque o jogo que ia valer era Inter e Caxias, para a TV aberta. O jogo Grêmio e Novo Hamburgo, o segundo jogo não ia valer nada, porque o jogo era na Arena e o Grêmio, três dias, tinha metido cinco no Granópolis. Vai meter cinco no Novo Hamburgo também, o segundo jogo não vai valer nada. Então, mudaram a ordem dos jogos, que o grande jogo ia ser Caxias e Internacional. Aí, um determinado dirigente Internacional me bateu em mim a semana. Estava batendo todo o campeonato. A federação não queria que o Inter fosse o octacampeão. A federação estava com perseguição. A federação... O campeonato está sob suspeição. Sob suspeito. A federação omitiu 12 pênaltis do Internacional. E agora, estão vendo? Não tem falta de critério. Entendeu? A federação inverteu para ferrar mais o Inter. E esse determinado amigo, um grande jornalista, um grande... Do dinheiro, como é que é? Um jornalista e... Ele tem duas faculdades. Ele foi na pilha do Dirigente Internacional. Eu chegando... Ele já estava lá. Chegando lá, ele... E a gente tem uma... Toda manhã a gente caminha 10 quilômetros, 5 para isso para voltar. Num calçadão maravilhoso. Então é um programa nosso. Tantos amigos que tem lá, a gente fazia aquela caminhada. Até a gente brincou. Quando vai uma mulher bonita na frente caminhando, a gente... Hoje vamos até Nova York. Uma mulher bonita, um olha para o outro. Hoje a caminhada é até Nova York. Ninguém nem vai sentir. Só dá 2 mil quilômetros. Aí ele passou três dias me cutucando. Aí no terceiro dia, você que está falando sério. Entendeu? É que eu, parceiro, você está falando sério. Porque assim, estou ferrou o Colorado, porque tu veio... Pô, vocês têm um jogo com o Corinthians na quarta-feira. Na quarta-feira, pela Copa do Brasil Eliminatório. O Corinthians joga domingo à noite um clássico contra o São Paulo, me parece. Palmeira, vocês vão lembrar. Pô, a vontade que eu tinha era transferir para sábado. Mas seguindo as normas, o critério, eu botei o Grêmio no sábado e vocês no sábado. Eu botei vocês no sábado e o Grêmio no domingo. A TV que mexeu. Não, o Grêmio no sábado e vocês no domingo, era lógico. A TV que mexeu botou vocês para domingo e o Grêmio para o sábado. Quer dizer, quem que saiu ganhando foi o Internacional. O Corinthians vai jogar cansado, joga domingo à noite e quarta-feira. É um jogo decisivo. E vocês, sábado, vão descansar um dia e tanto. Por amor de Deus, onde é que tu está com a cabeça? Um economista e um repórter como tu é, um jornalista. Onde é que tu está com a cabeça? Tu vai na onda do nosso dirigente lá, que está maluco, cara. E aí comecei a alfinetar ele também, as caminhadas, no almoço, na janela. Pelo que eu estou entendendo, então foi tu que vazou, foi o senhor que vazou mesmo? Foi um amigo meu que mandou para o filho, o sócio da consultora mandou para o filho. E aí começamos a se alfinetar, aí a esposa dele me pegou pelo braço, pô, Chico, não fala mais com o fulano, que era o marido dela, não puxa mais no futebol, porque vocês vão acabar brigando. O que é frio? E mais três dias de caminhada, sem falar, sem tocar. E ele o tempo todo, o filho, já é campeão, faz o FaceTime, olha aí, tudo bem, olha o cara aquele e ainda acha que não prejudicou, desferrou. E sabe, alfinetar, eu? Sim, se segurando. Segurando, mas tinha prometido para a esposa, ele não puxava mais no assunto. Aí veio o jogo, churrascada lá em casa, todo mundo, pá, 0 a 0, 1 a 1, o tempo normal, segundo tempo, Corinthians morreu em campo, entendeu? Aí guardamos os telefones, tudo na janela, ninguém vai ver, porque tem um delay de dois minutos. Telefone aqui, aí o pênalti, pá, 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 ele agarrou o telefone, bateu o telefone dele, aí já falhou de novo, pegou o telefone e saiu para a cozinha assim, campeão, ganhamos, ganhamos, aí eu, podia ser pegadinha, né? Sim. Eu ainda passei, vai pegar ele, eu queria, pá, vai, não. Aí eu fiquei olhando a TV, não, a TV assim, quando cobrou o pênalti, que deu, que eu vi, que conferi, que era realmente, aí a galera começou a berrar, os colorados, os gremios e catrins, e eu saí para cima dele para cobrar a conta, e ele falando para o filho, no FaceTime, e ele é grandão, está com a 12 metros, e eu xingando ele, queria roubar o telefone, para xingar o filho também, e não conseguia. Então no final, eu disse, vocês ganharam graças a mim, graças a mim, se eu não tivesse trocado o jogo, vocês me encheram o saco a semana toda, o Corinthians estava morto em campo, e ele levava o telefone para cima, eu queria roubar o telefone dele para xingar o filho também, e amanhã o teu pai não vai caminhar, ele está de castigo, não vai caminhar. Uma pergunta para ser respondida em poucos segundos, se você fosse presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e o Tite Saís fosse hipoteticamente trabalhar na Europa, o teu treinador seria o Renato Portaluppi? Nossa, que silêncio. Foi boa, pessoal. É meu amigo, meu parceiro, gosta de um churrasquinho lá em casa, gente finíssima, mas não sei se ele é muito de clube, ele é muito identificado com o Grêmio, aí teria que analisar, não por falta de competência, mas ele é muito identificado com o Grêmio, eu teria que dar uma analisada nesse sentido. Mas é uma poderiação, não é por falta de qualidade. Mas eu vejo ele muito, o Renato, eu vejo ele muito, eu olho para ele e eu vejo o Grêmio. Aí tem que ver o treinador de clube e de seleção, tem que fazer um teste. Como é que o senhor avalia o Campeonato Gaúcho até o presente momento? Três rodadas só. Olha, dentro do que a gente esperava. Eu mesmo falei, tive duas, três reuniões com dois presidentes, almoço, um jantar, até o presidente Romildo fez uma arrecada para a gente outro dia, até ele brincou. Aqui, eu tenho outro vídeo, porque eu virei o cara do vídeo. Eu tenho um vídeo teu torcendo lá em Abu Dhabi para o Grêmio. Não tem problema, presidente. Eu também já filmei aqui, o senhor fazendo janta para o Conselho Internacional. Eu cheguei aqui, parecia um Conselho Internacional, tinha 30 colorados e 5 gramistas. E o presidente cozinhando. O próprio Gero, que é bola nas costas, o próprio cunhado. O Gero dele é conselheiro do Inter, cunhado, Vieirinha da Cunha, vocês conhecem ele. E o presidente não tem problema, só vou largar o meu vídeo torcendo para o Grêmio. Eu vou largar o seu fazendo janta para os colorados. Mas é tudo na boa, eu pedi a eles aqui, é um campeonato atípico, é o centenário da federação. Por isso as minhas loucuras com o Grado Vendido. Vamos honrar esse ano, vamos respeitar, vamos criticar, vamos ajudar que nós tenhamos um campeonato em alto nível. Eu pedi aos dois. Certamente vocês não vão criticar, mas o pessoal de vocês aproveita para criticar, vamos segurar. O presidente Romildo, segura o teu pessoal. Marcelo, segura o teu pessoal também. Vamos respeitar a entidade de 100 anos. Quer dizer, eu estou com 63, já estou velho demais, imagina com 100, quando chegava 100. Então eles se empenharam realmente a respeitar os centenários da federação do futebol. E tem alguma surpresa que eu vi aí em jogos, por exemplo, o Grêmio, pelo que eu vi, eu estou com a imagem do Grêmio lá contra o Atlético Mineiro. Eu me encantei aquele jogo. Se o Atlético não vira aquele jogo, eles não saem vivos do estádio. Quer dizer, não era de sangue doce, era valendo uma vaga da Libertadores. A pessoa se espera para a meninada do Grêmio, a vaga da Libertadores, eles não saem vivos. Eles acabaram perdendo no final, né? Sim, mas 47, eles deram chocolate no Atlético. Então eu esperava um pouquinho mais do Grêmio. Temos aí o querido Novo Hamburgo, só que eu sabia, eu falei para o São Novo Hamburgo aqui, como eu tive clube, me facilita. Gastaram dinheiro demais que não tinha ano passado. Quando eu tenho, me facilita, o São José quando joga o Grêmio e o Inter, vira no Leão. E eu metemos 3x0 no Inter lá dentro, era para ter sido 6. Porque os atletas se motivam. Eu digo, como eles vão motivar com o Grêmio e o Inter, eles vão se motivar contigo também com o Novo Hamburgo. Eles vão querer bater em ti. Então abre o olho, quando jogar contigo é diferente que jogar com o São José, jogar com o Caxias. Então é uma motivação, mas vou bater no campeão. Então está deixando a desejar, mas ainda tem tempo para o campeonato. E a grande surpresa que eu sabia, eu sabia, é o Caxias. Converso muito com o Vinho, que é o presidente do Caxias. Eles fizeram um time, não se surpreenda se não teremos um novo Hamburgo aí. É verdade. Presidente, o nosso Frente a Frente de hoje está acabando. Quero agradecer ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto. Parabéns pelo centenário da federação. E tomara que o senhor consiga levar adiante esse projeto do Grenal com torcida meio a meio. Eu torço para isso, presidente. Quer dizer, eu que agradeço, um abraço ao nosso telespectador e essas três figuras ilustres aqui. Ex-guaibeiros. Ex-guaibeiros. Verdade. Mas hoje cada um buscou o seu caminho com sucesso. Parabéns também pelo trabalho de vocês. E que realmente a gente tem, nós tenhamos um grande campeonato. Tomara. Meninos, muito obrigada pela presença. Adorei. Meninos sempre. Meninos sempre. Muito obrigado. Não enche a bola deles com tanto menino. Cristo é as notas dessas. É verdade. Vocês que são. Muito obrigada. Muito obrigada. O Frente a Frente de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação também. Sou urgente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto